novo cartão de crédito na área Bora acompanhar o novo cartão de crédito do Banco do Brasil vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você poder acompanhar a matéria em tempo real promoção rolando na Porto fecha um seguro alto e ganha um desses cartões de crédito pode ser o seguro Gold Platinum ou Black Infinity tudo mais aqui que o Gold aqui ó show sou representante Porto seguro vai renovar o seguro vai fazer um seguro novo a visão da moto vai fazer porra nenhuma vai fazer um seguro vamos conseguir um desses cartões para você e ó chama no WhatsApp promoção imperdível melhor que essa não vai encontrar nesse ano aí já deixou lá tutorial de como deixar um like né Opa o carregador saiu aqui né tutorial de como deixar o like você vai puxar aqui vai ver aqui a notificação vai ter um vídeo meu rolando aqui certo você clica aqui ó no like deixa seu comentário pode ser assim fechou valeu tamo junto aí Bora lá gente usar ficou na tela tem o nosso site também tem convite cartões aprovando fácil aqui na descrição do vídeo corra lá e aproveita vamos lá gente matéria nova aqui ó fonte que é a terra né vamos lá gente bebê lança cartão cartão MEI zero anuidade isso aqui são para os micros empreendedores individuais os famosos MEIs aí que nós temos no Brasil e o cartão de crédito estou vai colocar na na tela aqui é um cartãozinho cara não é tão feio não né da bandeira elo não é tão feio não será que que vocês acham será que é feio e eu acho tão feio assim não tá gente eu não acho tão feio não mas enfim né vamos lá gente é o governo aí lançou junto com o MEI e com o banco do Brasil esse cartão MEI tá cartão de crédito tá bom gente vamos lá o produto é personalizado com a logomarca do e será oferecido pelo banco do no Brasil como cartão de crédito não é cartão de débito não tá gente crédito e você pode estar fazendo parceramento com zero anuidade é o cartão MEI ele vai proporcionar captação empreendedora gratuita por meio da liga PJ os clientes também tem acesso à plataforma universo ourocard onde pode ganhar alguns prêmios o objetivo do cartão segundo o governo é promover a formalização facilitar as operações comerciais e contribuir para a sustentabilidade do negócio o cartão é mais um passo importante que as pessoas é que as empresas bem aí né para vocês conseguirem mais produtos aí afirmou o ministro do empreendedorismo aí tá certo o lançamento ocorre em parceria com o banco do Brasil tá gente e em breve outros bancos poderão adotar essa iniciativa então vamos lá gente até então só o banco do Brasil acredito que vai ser igual aquele cartão BNDES né vários bancos aí vão poder fazer a emissão mas no caso aqui ainda só o banco do Brasil acredito que outros poderão o cartão é voltado para quem é e-mail e soma a outras medidas como lançadas em abril no último é programa acredita e desenrola Brasil pequenos negócios e por aí vai tá gente neste caso os microempreendedores individuais microempresas ME EPPs que representam 27% do PIB tá gente isso aí a gente tá falando aqui o governo fica enchendo o saco aqui Júnior mas vamos lá o importante é o cartão tem anuidade não não haverá anuidade quem quem pode solicitar o cartão quem é MEI está ativo aí na Receita Federal não pode ser aquele MEI que não faz declaração nem nada que pode dar ruim tá bom então vamos lá o cartão pontua não pontua não tá então ele é zero anuidade ele é pessoa jurídica tá PJ não é necessário ter conta no banco do Brasil Brasil porém você já sabe né facilita a análise de crédito o banco do Brasil já está fazendo a emissão deste cartão de crédito Júnior vamos lá vale a pena gente eu desconheço alguém que tenha esse cartão até o momento da gravação desse vídeo tá não conheço ninguém aí que tem esse cartão pré-aprovado ou tem ele na sua carteira tá não conheço ninguém que tem juntar vale a pena tocar então gente para quem é MEI realmente vai precisar de linha de crédito para MEI é muito difícil de arrumar um cartão de crédito eu falo a verdade para vocês é claro que tem Bradesco tem tal tem mas é uma linha muito difícil porque o MEI é praticamente uma PF disfarçada tá para quem não sabe MEI é uma PF disfarçada aí que nós temos tá então é fica com o olho aberto se você perdeu alguma coisa na pessoa jurídica sendo no MEI ó particularmente você acabou perdendo aí na pessoa física também tá porque um fica ligado ao outro não é igual a LTDA não é igual outras empresas aí então abre o olho para vocês verem aí Júnior vai valer a pena esse cartão como eu falei para linha de crédito para capital de giro com certeza fora isso gente é um cartão comum que nós temos aí não tem tantos benefícios a variante é elo pelo que eu que eu vi aqui é elo internacional zero anuidade então infelizmente não tem muita coisa aí para gente tá falando desse cartão não é a melhor opção do mercado não é a pior opção do mercado então é uma opção aí ó bem fraquinho tá bom conta aí o que que vocês acharam dessa novidade será que vai valer a pena não vai solicitar não conta aí para gente tá bom se você é cliente do bebê é claro que tem que tem mais facilidade show abraço estão junto até o próximo vídeo não esqueça do like E aí E aí